Olá, o programa de hoje mostra como é difícil a vida dos brasileiros com restrições alimentares, porque eles dependem das informações nos rótulos dos produtos para terem uma vida segura. E você vai conhecer ainda a nova resolução da Anvisa, que obriga fabricantes a avisarem o consumidor sobre os produtos alérgicos. O Repórter Justiça está no ar. O consumidor tem mais um inimigo dentro do supermercado, além da inflação. São os rótulos dos produtos que nem sempre dizem em detalhes o que está na composição do alimento. Para o Dalton, essas informações são, digamos, uma questão de vida. Ele tem a doença celíaca. Não pode comer alimentos que contenham glúten. O organismo identifica o glúten como um corpo estranho. É uma doença autoimune, de origem genética, e que as pessoas, ao ingerir o glúten, quando chega no intestino delgado, o intestino encara aquilo como um corpo estranho, como se fosse uma invasão. E trata a digestão do glúten como se fosse uma infecção. A doença celíaca não é classificada como alergia. Existem sintomas de desnutrição. A pessoa é uma doença do intestino delgado, e que esse intestino delgado não absorve, por inflamação ele não absorve alimentos. Ela simplesmente desnutre. Então ela fica com osteoporose com 30 e poucos anos, ela fica com anemia, com jovem ainda. O glúten está presente, por exemplo, na farinha de trigo. Achar esse alimento sem o glúten nos supermercados ainda é uma tarefa difícil, mas não a única, quando é possível encontrar. Nessa prateleira de biscoitos aqui, quase tudo tem glúten para a gente. O celíaco é bastante complicado, mas a gente precisa procurar em todos os rótulos, ver se tem algum produto que não tenha o glúten. A médica Márcia Montenegro diz que quando se formou há 28 anos, existiam menos de 10 doenças imunológicas. Hoje, são 213. A Anvisa editou uma resolução que apresenta os requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais produtos que causam alergias alimentares. São alimentos e bebidas. Os rótulos vão ter que informar a existência de 17 alergogênicos. Trigo, centeio, cevada, aveia e híbridos, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todos os mamíferos, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, pecã, pistaches, pinole, além de látex natural. A população brasileira exigiu informações mais claras nos rótulos dos alimentos. Ou seja, a única forma de você se proteger de uma alergia é não consumindo o produto que causa aquela alergia. A resolução 26, que foi publicada agora recentemente, ela trouxe vários benefícios, eu diria, de uma forma geral. O principal deles é trabalhar no sentido de levar a informação correta ao consumidor. Consumidor, principalmente, que acaba tendo menos possibilidade de acesso a determinados produtos essenciais. O que as pessoas e os médicos reclamavam é que quem é alérgico a leite, se na fórmula tinha caseína, ele não ia saber que caseína é leite. O alfa-lactoglobulina, que isso é leite. Então, com clareza nos rótulos, colocando só alérgicos, este produto contém leite. Alérgicos, este produto contém traços de camarão ou de crustáceos. Isso é muito importante. Numa rápida volta pelo supermercado, você, consumidor, vai perceber que os fabricantes ainda não estão colocando nos rótulos a inscrição determinada pela Anvisa, alérgicos, seja para alimentos que causam alergia ou para os derivados desses alimentos. E, além disso, ainda estão dificultando a vida do consumidor. Neste biscoito, por exemplo, que não tem leite, para o consumidor saber que tipo de restrição existe, é difícil. Ele tem que levantar uma aba aqui e descobrir que o produto foi produzido em máquina que processa leite. Ou seja, ele pode ter traços de lactose. É, grande parte dos fabricantes não colabora. Imprime em letras miúdas nas embalagens, aquelas informações que são fundamentais para quem tem restrições alimentares. O senhor poderia me fazer a gentileza, por favor, pegar aquela geleia ali que está ao seu lado? Essa daqui? Isso. Sim. Por favor, dê uma olhadinha atrás dela, no rótulo. No momento, eu não estou podendo aqui te enxergar porque a minha visão é complicada. O problema não é a sua visão, Newton. A letra é pequena e não ajuda. Com certeza, isso aí é importante facilitar para nós, que estamos com a visão mais prejudicada, e para os idosos e crianças, né? Observar mais e ter condições de ler para você se preservar e não se adoecer e não prejudicar a saúde de outros. Porque, às vezes, você compra o produto e as pessoas não estão sabendo que são alérgicas. Em uma embalagem muito grande, o fabricante, de fato, tem facilidade para prestar aquela informação. Em uma embalagem muito pequena, essa informação fica cada vez mais difícil. O que a Anvisa regulamentou nesse processo? Dentro da declaração de ingredientes, logo abaixo vai estar essa informação em destaque. E, para isso, o fabricante não poderá ter qualquer modificação. Onde ele colocará a lista de ingredientes? Isso está dentro do escopo de mapeamento e de execução de uma própria embalagem. É claro que a indústria tem preparo para isso. A indústria tem suas necessidades. O que é muito importante, eu repito, numa sociedade que movimentou uma agência regulatória, que praticou e que efetivamente influenciou na execução do RDC, ela vai ter, na minha avaliação e na avaliação da Anvisa, a capacidade de fiscalizar. Uma pesquisa feita no ano passado pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, mostra que 30% dos brasileiros têm alergias em geral, 20% são crianças e 350 mil crianças têm alergia à proteína do leite. A médica reforça, a solução é não ingerir os alimentos que podem causar alergia. E alerta, não procure por vacinas, você vai encontrar quem está interessado em vendê-las. Mas a eficácia... Existem profissionais vendendo vacinas para alergias alimentares, que não é verdade. Então, eu queria também chamar a atenção da população para isso. A principal arma para não desenvolver reações graves a alimentos é não comer. Caso ocorra, eventualmente ocorra a ingesta, se a reação for muito rápida, idealmente, as primeiras providências, o uso de corticoide e antialérgico deve ser feito no local. Na festa, no casamento, no local. E depois a transferência rápida para o local mais rápido, mais perto e que possa dar suporte avançado para essa pessoa. Porque, como eu disse, quanto mais rápida a reação, mais grave ela será. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti